Tem um vídeo no seu canal que eu acho melhor até hoje. Pelo amor de Deus, qual? Não. Tô morrendo. É muito ótimo. Você faz uma viagem, eu não lembro pra onde, e aí você vai falando com o pessoal da gringa, os seguranças, eu acho, e aí você fala assim, ó... Paris, com a Tatá Pernet. Nossa. Aí ele chega no cara e fala assim, ó, isso aqui significa oi no Brasil. Aí o cara, tá, então fala. Ele fala, quer namorar comigo? Aí o cara fala, quer namorar comigo? Ele, quero. Ai, um zoom bonito daquele. Quando que eu vou ouvir ele falando que quer namorar comigo? Ai, esse vídeo é demais.